A nossa floresta Diariamente a gente percebe que os madeireiros estão cada vez mais avançando a questão da exploração E uma coisa muito grave foi essa questão do novo Código Florestal Que torna estadual a fiscalização das florestas Então eu não preciso nem dizer que a maioria de deputados e senadores tem vínculos viscerais com madeireiros Então, gente, no Estado, infelizmente a gente sabe que a fiscalização não existe Estadualizar a fiscalização sobre florestas é dizer assim Pode devastar, não vai ter problema nenhum Então, esse é um ponto extremamente grave e nós estamos passivos a tudo isso Ninguém discute nada nas redes sociais Talvez a gente veja lá, veta a Dilma, mas ninguém sabe o que é que a Dilma tem que vetar na realidade Veta o quê? O que é que ela tem que fazer? Então, a gente está bem passivo quanto a isso Um outro ponto da agenda global foi esse daqui Buscar substitutos para o CFC, cloro, flúor, carbono e outras substâncias que já estão em a camada de ozono Isso, graças a Deus, já se resolveu Hoje em dia, não existem mais eletrodomésticos que, por exemplo, refrigeradores Nas suas câmaras frias, a parte que é responsável pela produção da refrigeração do aparelho Não existe mais cloro, flúor, carbono e isso quando escapava ia diretamente para a camada de ozono E ele tem uma instabilidade muito grande Se ligava ao oxigênio, o ozônio é o O3, três átomos de oxigênio Isso abria imensos buracos, crateras na camada de ozono A radiação passava completamente sem ser filtrada Hoje em dia, não existem mais produtos à base de CFC Proibir a pesca destrutiva, isso infelizmente ainda não aconteceu Todo ano a gente vê a questão do período de defeso Principalmente em relação à lagosta, vamos falar assim Mas no período de defeso, se você for no restaurante, vai ter lagosta Que eles chamam miúda É uma pequena lagosta com menos de 20 centímetros de cauda Então a gente continua consumindo esse tipo de alimento Então muitas vezes a culpa é nossa Porque quando é que vai deixar de haver esse comércio? A partir do momento que não tiver quem consuma, quem compre Então não adianta nada a gente falar que o IBAMA não fiscaliza Que os órgãos não fiscalizam Se nós próprios consumimos o que é proibido Buscar novas fontes de energia renovável E aí pessoal, nosso país está na vanguarda Nós temos os biocombustíveis Inclusive o nosso Instituto Federal tem um campus pioneiro do Nordeste Na verdade ele é o segundo do Nordeste, tem uma Bahia Ao todo são quatro que estão relacionados à produção dos biocombustíveis Que são energias renováveis Então toda energia renovável é aquela que você pode plantar novamente E aí haver o fornecimento de fontes de energia Não ficando dependendo necessariamente do uso do petróleo Apodi, no caso é o campus Apodi Nova Cruz mexe com álcool e Apodi também Ainda vai começar E aí pessoal, nós temos também a questão da redução do lixo produzido Eu acrescentaria um R, Lerson Reduzir e utilizar e reciclar Eu começaria com o outro R Que seria o de repensar Eu acho que está na hora da nossa sociedade Repensar os seus padrões de consumo inicialmente É você começar a ver se realmente é necessário comprar alguma coisa Nós estamos em um mundo hoje Que surgiu um novo tipo de psicose Existem uns psicóticos chamados onelmaníacos O onelmaníaco é aquele indivíduo que tem uma avidez por consumo E não sei porquê, mas nos estudos a maioria dos onelmaníacos são mulheres A grande maioria dos onelmaníacos são mulheres Que compram... Oh, está mudando, não é? Um lado, espero E também a questão de encontrar combustíveis alternativos Isso tudo na esfera global No nosso país Uma das ações do governo FHC Foi exatamente a criação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Susjetável E da Agenda 21 em 1997 Cinco anos depois da ECO 92 E aí ele teve... Os responsáveis, os membros pela questão ambiental do governo FHC Optaram pela inclusão das agendas locais Não são todas as nações que tiveram essa iniciativa de adotar agendas locais As comunidades, as cidades criando isso daí O governo FHC, o Brasil, é um dos poucos que implementou isso no seu regimento Regimento Mas na realidade isso não existe Poucas cidades no Brasil adotam a Agenda 21 Então na agenda local, a proposta é que cada cidade faça sua agenda Com a participação da sociedade civil Sempre considerando alguns princípios gerais Como por exemplo Participação em cidadania Respeito às comunidades e diferenças culturais Integração Melhoria do padrão de vida das comunidades Diminuição das desigualdades sociais E mudança de mentalidades Então a Agenda 21 local independe da nacional E aí o que me chama mais atenção nessa questão da Agenda 21 É que a construção desse tipo de documento Já que precisa de um fórum Um fórum é um local aberto à participação de todos Então isso é extremamente democrático Então o fato de você ter uma caracterização como essa Permite que cada um dê a sua opinião Dê a sua ideia E que aponte exatamente os pontos principais Para que não haja, por exemplo Alguma coisa fina de cima Imposta Uma Agenda 21 Por ser um documento, um instrumento extremamente democrático Permite exatamente essa sociabilização Entre o fórum Entre o regimento Então no nosso caso aqui do campus Cidade Alta A ideia é que a partir desse fórum A gente possa criar subcomissões Para gerar uma agenda organizacional Eu fiquei pasmo Procurei o Gustavo hoje na administração Porque nós temos uma escola E aí a gente pode tratar a escola como uma agenda organizacional Tem coisas pequenas que podem ser feitas no dia a dia Mudanças de mentalidades, mudanças de ações E aí geralmente a gente observa a conta de energia Consumo de energia em um determinado local Eu não vou nem falar em valor Mas assim, se vocês tiverem curiosidade hoje em casa Pega a conta de energia E você vai ver um código de barras embaixo Dando consumo mês a mês Aí você vai ver Ah, esse mês eu consumi muito Acho que deixei o ar-condicionado um pouco mais ligado Então vocês vão ver que a média é de 200 watts Entre 200 e 500 watts A energia aqui, ela não é medida em watts Ela é medida em kilowatts Então são mil vezes mais watts do que na sua casa Para minha surpresa, o pacote de energia é de 150 kilowatts Ou seja, 150 mil watts Então é muita energia É muita energia para um campus pequeno Aqui nós temos 500 pessoas, Josiane Entre alunos, servidores 500 pessoas No máximo Então, vocês querem saber quanto custa Quanto de energia A bomba para a gente da ação pagar 10.500 reais porque veio barato Porque veio barato, né E assim, eu fiquei pensando Imaginando alguma coisa que a gente pudesse fazer Sei lá E aí eu estava conversando com o Gustavo Gustavo, por que se gasta tanto? É a lâmpada? Então eu estava me explicando que é a questão Principalmente do ar-condicionado, né Então, sei lá Isso vai Isso varia de pensamento para pensamento Mas eu acho que à noite, por exemplo, às vezes Não precisa Em determinados momentos de ar-condicionado Eu acho que tem sala que dá para ficar janela aberta E porta aberta Circular um ar Um ar fresco Você diminui, às vezes, esses ar-condicionados São feitas manutenções Mas o filtro acaba ficando sujo E, às vezes, é até uma forma de transmissão de doenças Não, ele consome mais Tem um pico de energia Quando você liga e desliga Ele tem um pico de energia E acaba consumindo mais É Mas, assim É Durante a noite, eu acho que Se não Se a reira não atrapalhar Se ficar aberta e o som Vai atrapalhar a aula do professor Mas eu acho que é perfeitamente viável Uma postura que eu resolvi adotar Em relação a Essas questões ambientais Está dando muito trabalho Mas Eu resolvi dar a minha contribuição É que os meus trabalhos Das minhas disciplinas Eles não são impressos Eu não recebo mais trabalho impresso Eu peço para os alunos Salvarem os trabalhos em PDF E me ligar para o e-mail Eu corrijo no e-mail E mando de volta Então Vamos supor que eu tenha lá Uma turma com 30 alunos Se eu fizer trabalhos em dupla Com 5 páginas Cada trabalho Eu já tenho uma quantidade muito grande Quando eu devolver aquele papel Com certeza Depois que a nota vier Se a nota for boa Ninguém me procura Então vai para o lixo Mas se a nota não for tão agradável Não for tão convincente Vou ficar procurando por aquele papel Então ele vai durar um pouco mais Então Por e-mail Eu resolvi fazer isso Entendeu? Então as minhas atividades Elas estão nesse formato Tá? Então O objetivo Dessa agenda organizacional É exatamente isso Contemplar as várias esferas De uma organização Então nós temos aqui Professores Alunos Técnicos administrativos E pessoas que visitam Já que esse é um campus De arte e cultura Então Se a gente começar A ter uma mudança De mentalidade De posicionamento Uma mudança Que não precisa ser radical Em um primeiro momento Eu acho que se a gente fizer as coisas Gradativamente Ninguém vai sentir tanto impacto Mas se a gente chegar Não Agenda 21 é isso Agora não vai poder mais Ficar com a pessoa Na sala ligada Ninguém vai poder mais Gastar água Desnecessariamente A administração Agora só vai poder Comprar papel Reciclado Que é mais caro Inclusive Hein? Já baixou Já dá Pronto O ideal é que seja Tudo reciclado Então Sim Vai? Olha aí Ótimo Melhor ainda Boa notícia Para a gente Então menos árvores Serão derrubadas E aí Novinil Com a sua Discussão Daqui a pouco Vai contemplar Essa questão Do papel Que é Também um gargalo Importante Então Nessa questão Da agenda 21 A gente tem A questão Do município de Natal Existe agenda 21 No município de Natal Isso eu respondo Com clareza Não Isso na realidade Nunca foi tentado Ser implementado Em nenhuma secretaria Em nenhum governo Municipal Que já passou Por essa prefeitura Ninguém Sabe Mas por um motivo Simples pessoal Isso aqui Precisa de muito trabalho Para se fazer Mudança de mentalidade E ninguém vai lembrar Do governo Que fez A mudança De filosofia Das pessoas Não É verdade A gente sabe Que não é assim Então infelizmente Isso aqui Ainda não foi aplicado E se a gente For esperar Como eu falei Vida e cima A gente não vai conseguir nada O que é que a gente Pode fazer A nossa contribuição Nossa parcela Nosso campus Então o IFRN Cidade alta Precisa atuar Como exemplo E agente modificador Né Então Se todo O corpo escolar Se empenhar Em uma mudança Gradual Com agendas Determinadas Com prazos Determinados Em período tal A gente vai precisar Fazer tal coisa A gente vai precisar Organizar Tal evento Vamos receber Visitas Para discussões Em fóruns De outras entidades Então a gente vai Com certeza Depois de um período Também não é No ano que vem Eu acho que Uma mudança De Filosofia Realmente De pensamento Levaria Em torno de cinco anos No mínimo Para a gente dizer Fizemos o comparativo Naquele ano Implantamos a agenda 21 E hoje A gente tem tal realidade Para a gente conseguir Fazer Essa análise A gente precisaria De pelo menos Cinco anos E Para que isso aconteça É necessária A realização De um fórum É necessária A realização De um fórum Fora da agenda 21 E isso é um processo Democrático Como eu falei Para vocês Oi Ah, está com o campus Apodi, né Falou trocar Eu já tinha implementado Isso lá no campus Apodi Então Nessa questão Do fórum Existem capítulos E só para a gente Ter uma ideia É necessário Uma constituição Sede Objetivos Tem um documento Já formatado Em que Nessas reuniões Nós iríamos Criá-lo Voltá-lo Princípios E atribuições Composição Alunos Servidores Docentes Técnicos Administrativos E pais Organização E competência Seria necessário Coordenador Geral Coordenadoria Executiva Coordenadoria Financeira Relações Acadêmicas Saúde Comunicação Social Assuntos Culturais E demais Membros Do fórum Então vejam que é Bastante abrangente Essa questão Ambiental Ela não está relacionada Simplesmente a ligar Ou desligar Uma luz Ou desligar Um ar-condicionado Então tem diversos E diversos temas Que a gente pode Estar discutindo aí Então para isso São necessárias Assembleias gerais Então todo mundo Vai chegar e vai dizer Eu acho que isso Isso e isso Dá certo Então não Não concordo com isso Por isso Isso e isso Então todo mundo Vai construir E são necessárias Também disposições Gerais Um exemplo Seria a questão Da reciclagem Esse campus Ele tem Diversas lixeiras Onde você separa Os diversos tipos De lixo Mas por curiosidade Eu já fui dar uma olhada E o pessoal Não separa o lixo Está lá Plástico No lugar de metal Ele joga Tudo misturado Ah, mas é porque Não Joguei o lixo Aqui nessa lixeira Porque está muito longe 15 metros A lixeira Do plástico Do papel Do metal Então às vezes A pessoa fica naquela ideia Não, tem que estar Do meu lado Aqui só vai Se estiver do meu lado Então você pode segurar Um pouco do papel Para dar um pouco mais E jogar No lugar correto Então às vezes A gente perde Um pouco dessa noção E aí só depende Da gente Só depende De cada um de nós Não adianta a gente Cobrar Dos governantes Se a sua atitude Não existe Se você não tem Uma atitude correta Tá bom Mais informações Vocês podem visitar O site do Ministério No Ambiente Tá www.mma.gov.br Fala um pouco Sobre a renda 21 Esse ano Só reforçando Nós temos A Rio mais 20 Onde terão Discussões mais apropriadas Tá bom Obrigado pela atenção Obrigada professor Por os esclarecimentos Bom Queria agradecer A presença De Geraldo Pinto Ele teve que sair Ele é representante Da CT Gás Energias Renováveis Que está dando Grande apoio Para a nossa economia E agradecer A presença também De Rosileide Mansa Da Ascamar Para participar Da nossa mesa Sobre coleta seletiva Bom Como o professor Carlos Eduardo falou A administração pública Tem um papel importante Na proteção ambiental Devido a aquisição Dos materiais necessários Ao desenvolvimento De suas atividades E a prestação De serviços Essa responsabilidade Se torna efetiva Com a elaboração De políticas Governamentais Direcionadas A preservação E conservação Do meio ambiente Portanto A fim de promover A gestão adequada Dos resíduos O governo federal Instituiu Pelo decreto Nº 5.940 De 25 de outubro De 2006 A coleta seletiva Solidária Uma ação Que visa a implantação Da coleta seletiva Em órgãos públicos Da administração federal Direta e indireta Com a doação Dos resíduos Para associações Cooperativas De catadores Tendo vista Essa normatização E com o intuito De atender O que foi estabelecido Pela legislação E assumir A sua responsabilidade Social O IFRN Resolveu implantar Um sistema De gestão ambiental Como parte deste A coleta seletiva Solidária E atendendo A sua demanda Esta noite O IFRN Cidade Alta Está Não implantando Já está implantado Mas A gente vai apresentar Um pouco aqui Sobre o projeto Campos Verde De gestão ambiental E mostrando As diversas ações Que estão sendo Realizadas Concretizadas Incluindo A coleta seletiva Que visam Contribuir Para o consumo Consciente E consequentemente A preservação ambiental E para fazer Essa Apresentação Eu convido O servidor Janilson Eider Dos Prazeres Que ele é Coordenador De serviços gerais Aqui do Campos De manutenção E ele vai Apresentar aqui Um pouquinho Campos Verde E por sinal Eu queria até Apresentar Para vocês O nosso Coletor De pilhas De baterias Uma nova Aquisição Aqui do Campos Ele está aqui Ele chegou hoje Então eu estou Só mostrando Aqui para vocês Que estão aqui Ele vai ficar Lá na entrada Do Campos Então Quando vocês quiserem Descartar As suas pilhas De baterias Vocês já sabem Aonde procurar Então Passar a bola Aqui para Janilson E antes Vale ele Boa noite Eu não sou Janilson Não Mas vou dar Uma breve Explicação Do projeto E aí O professor Já fez Uma boa Explanação E a nossa amiga Também já falou Sobre o projeto Eu vou só fazer Algumas Uma sintesizinha Bem rápida Ajeitar Já fez a chamada Pública E deu deserto Infelizmente Aproveito a oportunidade Para quem A gente vai republicar Essa chamada Pública Para os catadores Poderem participar E aí a gente Está tentando Né professor Mas A gente fez Uma chamada Pública Para A gente juntar O material Reciclado E doar As instituições Mas aí A chamada Deu deserto A gente vai republicar E a gente Se alguém Algum representante Que tiver presente Se apresente lá Bem A gestão Ela Ela surgiu Com esse intuito Da coletiva Mas assim Ela foi criando Novos Novos rumos E o mais interessante Dela Assim Que eu gostaria De apresentar Para vocês É que ela Une Todos os campos Certo Então assim A gente vai Juntar As ideias Aqui do Campo Central Com Cidade Alta Com Zona Norte Todos os campos A gente vai juntar Através da comissão E a gente vai tentar Fazer um trabalho Bem interessante Para Coleta seletiva O material Que a gente vai Utilizar Para o próximo ano O papel Ele é descartável A gente tem As canecas Que vão Ser doadas A próxima semana Deve estar chegando Esse material E essas ideias Que você tem A gente Traz para dentro Da gestão Para a gente poder Trabalhar Bem Vou passar para o Janil Ele vai apresentar Como a gestão Vai atuar Aqui No campo De vocês Boa noite Mais uma vez Quero lembrar Da preocupação Desenvolvido Sou Carlos Eduardo Com relação A gestão Ambiental Bom Coleta seletiva Solidária Proposta de implantação Tem uma pequena produção Primeiro Quero agradecer A Valente Ter dado Essa oportunidade Eu estou aqui No campo central Já fui Dito Dito Na coordenação Do serviço gerais A gente está mais de perto Vendo o dia a dia Da escola E como é feita A questão Da separação Do lixo Aqui Então assim Praticamente A A A Joanil já falou Aqui Da nossa proposta Então Eu estou só trazendo Aqui Para que a gente Tenha Um conhecimento Mais amplo Então toda Essa discussão Revelada Revela A crescente Conscientação Da sociedade Que passou A entender Que a qualidade De vida Está associada A um meio ambiente Equilibrado Então o governo Já está Com essa preocupação Pelos gastos Pelo custo Também Tudo isso Gera custo Para passar Aqui Pronto Então Já foi dito Isso aí A administração Pública Tem um papel Importante Na proteção Ambiental Devido A aquisição Dos materiais Que é o gasto Que o governo Tem Necessários Ao desenvolvimento De suas atividades E a prestação De serviços Essas responsabilidades Se tornam Efetivas Com a elaboração De políticas Governamentais Direcionada A preservação E conservação Do meio ambiente Ok Volta Bom Portanto Afim de promover A gestão Adequada Dos exílios O governo federal Instituiu Pelo decreto 5.940 De 25 de outubro De 2006 A coleta seletiva Solidária Que é o que A gente está tratando Hoje à noite É uma ação Que visa A implantação Da coleta seletiva Em órgãos públicos Federais Direta e indireta Com a doação Dos resíduos Para a associação De catadores Ok Alguns objetivos Objetivo geral No caso É implantar A coleta seletiva Solidária No Instituto Federal Onde o Valênio Já apresentou aqui Com a doação De material Para essas Associações cooperativas Que ainda não Vingou Já está em processo De licitação E isso demora Um pouco Ok Os objetivos Mais específicos Caracterizar E quantificar Os resíduos Sólidos E plantar A coleta seletiva De papel Plástico E lixo Eletrônico Destinar De maneira Responsável Os resíduos Recorrentes Das atividades Institucionais Encaminhando Material Para associações Cooperativas De catadores Tudo isso Vai ser Parte aqui Do nosso prédio Para ter Essa preocupação Substituir O uso De corpos Descatáveis Já foi falado Por Valiene Certo Promover Atividades De sensibilização Dos funcionários Quanto a necessidade A importância Da participação Da palavra seletiva Aí o professor Carlos Ele já pode Começar A pensar Nisso aí Formar Multiplicadores Ambientais Responsáveis No que diz respeito A práticas De minimização De resíduos Tem que ter Essa preocupação Sobre o planejamento Das ações Para que a coleta Seletiva Solitária Seja implantada De forma eficiente Todas as práticas A serem realizadas Durante o seu Efeito De funcionamento Foram planejadas De acordo Com as necessidades E condições Disponíveis No campo Cidade alta Então a responsabilidade Nossa De implantar De forma eficiente E aí a gente Vai ver lá na frente Os locais De que forma A gente vai Planejar Essas atividades E aí vai envolver Toda a parte Do pessoal Da limpeza Do pessoal Da manutenção Certo E com ajuda Também Da comunidade Interna E da comunidade Externa E a gente Tem que conscientizar Esse pessoal Na questão Da Da deposição Desse bicho E agora Não passa Coleta seletiva Tem alguns pontos Aí Que a gente vai Ver com a comunidade Por exemplo Pipe de material Coletado Estrutura física E recursos materiais Quantidade de material Exposição Dos coletores A gente já está vendo Aí fora Os locais E a gente precisa Realmente saber Se esses locais Onde estão depositados Vamos dizer Que onde eles estão Realmente são corretos A gente pode até ver Uma possibilidade De mudança Para que as pessoas Não tenham Se bem que O brasileiro É meio preguiçoso A gente vê isso aí A questão da coleta Do armazenamento A divulgação Que é mais importante E aí a gente utiliza Nosso veículo Site, e-mail Práticas a serem realizadas Essas práticas aí No dia a dia A gente vai Fazer Planejamento das assuntos Bom Para que a coleta Seletiva Solidária Seja implantada De formaficiente Todas as práticas A serem realizadas Durante o seu efetivo Funcionamento Foram planejadas De acordo com As cidades Condições disponíveis No campo Cidade-alvo Então a gente Está tendo O apoio Da gestão Para que a gente Faça isso De forma eficaz Então Projetos a ser desenvolvido No campo Cidade-alvo Como o Valente Me deixou A frente Dessa parte Então a gente Está aí Levando Para gestão Essa questão Do desenvolvimento Do desenvolvimento Desses projetos Com a oficina De papel Bombando Na joia E com relação A cápsula do tempo Essa cápsula do tempo Vocês vão ver No slide a seguir Que são pilhas Resíduos de chiclete Resíduos de Aquelas pontas De cigarro Que as pessoas Descartam A gente tem que ver Aonde a gente vai A famosa bituca Onde é que a gente Vai colocar Essa bituca Vamos ver Então Tem algumas fotos Do nosso ambiente Onde estão localizados Esses depósitos E aí a gente Pode depois Ver um local Mais adequado Temos a área Da cantina Aí é onde a gente Deposita o nosso lixo Que não vai ficar aí Esse lixo Ele vai ser separado E enviado Para uma destinação Adequada Mais um ambiente Da parte do prédio E aí é onde fica Nesse pequeno espaço A gente faz A questão do lixo orgânico A gente Tem algumas minhocas aí Que vão Comendo lixo E vai produzindo humus E o humus serve Para adubar A nossa gramada Nossas plantas É certo? Um ciclo Aí já foi retirada Uma parte E já está sendo Feita uma outra Cada sala A gente está Colocando uma caixinha Tipo essa Para a gente Depositar o nosso papel Que posteriormente Vai para A oficina A oficina de papel Ok? Aí nós temos Uma caixa maior Que é uma caixa coletora De garrafas Pets E ela se encontra Na Na catinha Ok? Eu tirei algumas fotos Desse material Que está sendo exposto Logo aí A frente Do auditório E que eu achei interessante Também A gente pode fazer Isso aqui No nosso instituto A través de aulas E tudo mais Muito interessante Isso aqui Bom Aí é a nossa Cápsula do tempo São pilhas E elas são Depositadas Nessas garrafas Pets E da forma Que elas estão aí Você pode jogar No leite do rio Não tem problema Acredita nisso? Isso é um projeto Que foi feito Através de um funcionário Chamado Helder Hoje ele está No campo O João Câmara E eu participei Desse projeto Com ele E funciona Fizemos um teste É só Só pra Pra deixar aqui Essas pilhas A gente vai fazer Nessa semana Da Ambiental A gente vai fazer Uma coleta Todos os campos E a gente vai trabalhar Com essa coleta E Quando a gente juntar As pilhas De todos os campos Aí vem a empresa Pra Adequada A gente vai entrar em contato Com essa empresa Pra ela fazer O O Vim fazer essa coleta Outra coisa também É Com relação A A A A questão das pilhas E Pilhas, baterias Lâmpadas A gente tem um local Aqui que a gente armazena Todo esse material Se você tiver em casa Também E quiser trazer pra cá Não quiser descartar Na rua A gente recebe E tem um local Que a gente deixa aí Até que Junta uma certa quantidade E leva pra Pelo que eu sei Eu acho que é o FMN Tá recebendo Esse material Ah Lâmpada não Não é Certo 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 Mas por enquanto A gente tá aguardando aqui Até que a gente Em uma destinação correta Ok Se tem mais alguma coisa Bom Agradeço aí a oportunidade Obrigado Bom É Só pra Informar os informados A exposição que o Danielson mostrou E pra gente É do artista plástico Braga Santos E ela faz especialmente aqui Pra semana do meio ambiente Bom Quando se fala em preservação Do meio ambiente Rapidamente associa-se Este pensamento A reciclagem Contudo Poucos sabem Como se dá Esse processo Independente do modo Como é feito Toda reciclagem Tem o mesmo princípio A separação dos diferentes materiais A coleta seletiva E agora Eu queria convidar Pra discutir Sobre essa temática Novenil Barros Professor Novenil Barros Que ele é artista plástico Que trabalha com papel artesanal Que desenvolveu uma oficina aqui Muito bacana Papel artesanal e cartonagem Aqui no campus A oficina vai também ser exposto Aqui no campus Queria convidar também A artista plástica Neuza Ramos Inclusive ela trouxe aqui Uma das obras que ela produz Com o próprio lixo Que é mais interessante Então a gente vai trazer Uma vida junto com ela Sua obra E queria E gostaria de convidar também A senhora Rosilene Manso Que é representante Da Associação dos Catadores De Materiais Recicláveis A Ascamar E desenvolve trabalhos Em Natal Desde 1999 Então a gente vai Essa peça aí A Neuza vai poder explicar Direitinho Ela é belíssima Né? Parece até uma porcelana Mas não é E a caixa também Que guarda a peça É feita pela mesa Já que eu apresentei sua obra Você poderia começar Falando um pouco do seu trabalho Que é vontade Tá Boa noite Oi Oi Eu tava chegando aqui Lá na frente Tá cheio de gente Né? Eu falei Nossa Eu vou falar Pra uma multidão hoje Tremendo, né? Mas de qualquer maneira Vale Nem que seja pra um A gente trocar Nossas experiências de vida E a minha O que eu posso falar aqui É relatar Minha própria experiência E eu gostaria de falar No sentido Do comprometimento Né? Essa palavra Que a minha Ela significa muito Porque a gente Só consegue mudar Através do nosso Comprometimento Na ação E na atitude E Eu sempre trabalhei Com muito papel Eu sou desenhista Projetista Aposentada atualmente Vim pra cá Meu filho já mora aqui Há muitos anos E vim pra cá Apresentar Um trabalho Que eu vinha desenvolvendo Há 15 anos já Anonimato No anonimato Né? Na minha casa Assim Apresentado Publicamente E Eu comecei Em 1995 Fazendo um bolinho De jornal Todos sabem, né? Todos conhecem Comecei a minha arte Através do bolinho De jornal Com o passar do tempo Eu fui tendo Essa atenção Para outras coisas Também, né? Então Eu gostaria De falar aqui Sobre a minha história Com o papelão Com o que surgiu Depois de De 95 De uns anos Trabalhando com minha mãe Fazendo aquelas Cestarias, né? De papelão De rolinho de jornal Eu tenho um tempo Acabei Minha mãe faleceu Eu acabei dando um tempo Alguns anos Mas Aquela ideia De estar reciclando O meu próprio lixo Dentro do meu ambiente De trabalho Ficava Ficou na minha cabeça Então Aí vem aquelas Tagarelas Nós somos muito Tagarelas Mentalmente E a minha Tagarela Aqui Não me deixava Em paz Volta e meia Ela me cutucava Vamos lá Então Devagarinho Eu fui Todo dia Alguma coisinha Um cartucho De papelão E ia transformando Em portas Treco Aquelas Cestinhas E fui Fui criando Coisinhas pequenas Aí num dia Eu estou chegando Assim do campo Que eu fizia muito Serviço de rua Levantamento de campo E vejo na porta Da entrada Do meu prédio Assim É serviço público O meu ambiente De trabalho E vi uma caixa Bonita Bem feita Bem arrumadinha Com o novo tipo Da minha empresa Que é uma autarquia Municipal Uma autarquia pública Falei que interessante Então foi a primeira vez Que eu me atentei Aquela caixa de papelão E o tempo foi passando E a caixa de papelão O destino dela Dali era o lixo E passava Então eu comecei a perceber Que cada 15 dias Chegavam lá Duas, três Daquelas caixas Que saiam simplesmente A 19 metros Da onde eu ficava Que a caixa ali É da estação De tratamento de água E eu ficava Na captação de água Que é na beira do rio Eu trabalhava Na parte de saneamento Saneamento básico Rede de água e esgoto Então lá em Moria Tratamento de água E a colete de água Bom Então cada 15 dias Eu via Duas, três caixas Assim Igualzinhas Irmãs Gêmeas E eu dizia Poxa vida Mas A vida dessa caixa Foi muito curta Ela desceu Apenas 900 metros Da estação De tratamento de água Para morrer no lixo Mas Isso daí Não me deixava quieta Então Passou alguns meses E eu lá Vendo Eu já estava me sentindo Aquela caixa A própria caixa Porque Eu queria fazer Alguma coisa Pelas caixas Um material muito bom A qualidade do papelão Da ondinha Tudo como é que tem Até que eu comecei A tirar Retirar essas caixas Da entrada Na noite Então eu comecei A guardar Essas caixas E Eu desmontava Tirava a fita adesiva Dela Fechava a caixa E comecei A depositar A guardar Na escondidinha Do lado da minha mesa Entre a mesa e a parede Então Cada 15 dias Eu juntava lá Até que chegou Um momento Que eu tinha Muitas caixas Guardadas na minha mesa E meu chefe Chamou a minha atenção Falei aí O que você vai fazer Com essas caixas É lixo Aí eu disse Não Não é lixo E um detalhe Eu tentei Eu tentei Conversar com a pessoa Que recebia esse material Ver a possibilidade Dela retornar Essas caixas Para Preencher de novo Com o produto Que era necessário Isso daí faz parte Das normas Era necessário O produto descer Dentro da caixa Mas a caixa Ela poderia ser reutilizada Com o próprio produto Mas Infelizmente Nem todos Têm essa visão Bom Até que então Eu fui intimada Tirar as caixas Da minha mesa Do escritório E levei para a minha casa Então quer dizer Essa coisa de você pensar Eu ainda não tinha A criatividade Tão aguçada A ponto de chegar Fazer uma obra dessa Mas na medida Que a gente vai Se preocupando Vai se envolvendo Vai se comprometendo Com aquela ação A criatividade Ela vem E assim surgiu A criatividade minha De transformar Reciclar o papelão E o papel Em obra de arte Mas tudo começou Com essa tensão Que eu dei A uma caixa De papelão Então Mas lógico Essas mudanças Como disse O professor Falando sobre a Agenda 21 Elas nem sempre Ocorrem Assim Mas essa consciência É justamente Esse comprometimento Nosso Quando existe O comprometimento A gente consegue Promover Muitas mudanças E as mudanças Nas nossas ações Mudanças No nosso psicológico No nosso emocional Enfim É uma qualidade de vida Muito mais saudável Então tudo isso daí Pra mim É A palavra-chave É o comprometimento É você se comprometer Com as suas atitudes Ter atenção voltada Para as suas atitudes Com relação Ao nosso desperdício Desperdício De tudo Desperdiçamos energia Consumimos demais Ecessivamente Enfim Mas O comprometimento Ele nos dá Essa responsabilidade E a gente passa A ter uma Atenção melhor No dia a dia Porque de repente A gente vira O nosso dia a dia Mecanicamente Você pega o carro Para dirigir E você vai sozinho Você não precisa nem pensar Ele já sabe o caminho Quer dizer O teu cérebro Que já está Mecanicamente Agindo sozinho Então Isso daí Nos deixa Um pouco relaxados E até meio Que preguiçosos Para voltar A nossa atenção E fazer Ter aquela atenção E não deixar O cérebro agir sozinho Eganicamente Então quer dizer Tudo isso daí Faz parte Do comprometimento E é isso Acho que vou passar Primeiro Para não Mas também A Rosileide Pode também Apresentar um pouco Do seu trabalho Boa noite Boa noite pessoal Meu nome é Rosileide Vim falar um pouco Da nossa realidade Natal Como catador De matérias recicladas Eu trabalho Na Ascamar Sou o presidente Da Ascamar Associação de Catadores De matérias recicladas Eu queria pedir desculpa Por não ter trazido A apresentação Que eu sempre faço Mas eu trouxe minha cola E Eu queria ser Que eu estou muito feliz Estar aqui Para expor O nosso trabalho O nosso fortalecimento Hoje nós estamos Em fase de fortalecimento Hoje nós vamos Trabalharmos lixões No lixão Como há um tempo atrás As Ascamar Começou em 1999 Como a Ana falou Eu já tinha falado também E não com muito êxito Porque existia catadores O lixão ainda existia Então ninguém ia deixar De trabalhar no lixão Para vir para Para a Associação De catadores Onde no lixão Seu dia 800 A Associação Ganhava 100 50 Ninguém vinha Enfim A Cocamar E Ascamar Trabalham em conjunto Pois Existe recurso Que vem via cooperativa E recurso que vem Via associação E nós Instituímos a Cocamar Para trabalhar em conjunto Para o O apoio que vinha Se vir para um A gente recebe Se vir para outro também A gente começou O fortalecimento Com a Justiça Social Que foi retirado Do pessoal do lixão Cadastrando eles E Nomeando Para Com a Prefeitura Tirando eles de lá Mais de 400 famílias E veio a responsabilidade Ambiental Para fazer retirada De todo o material reciclado De Natal Onde hoje Tem mais de 800 mil habitantes E por habitante É aproximado Quase um quilo De materiais Que as pessoas Hoje É Geram Ou compensou E A reciclagem É muito pouca Por causa que Desse material Apenas 0,5% São reciclados Em Natal E Veio a viabilidade Econômica Ao invés de A gente Tirar os materiais Levar para o Aterro sanitário Para ser aterrado A gente pega os materiais Separa e manda Para reciclagem Quer dizer A gente faz parte Do ciclo E Esse material Não mais Vai ser aterrado Quando o município Pega o material Leva para o aterro E Para aterrar Óbvio Ele está Gastando Mas quando Ele Emprega o dinheiro Para a gente Nós cooperados Uma vez A gente pega O material E manda Participar No nosso programa Do balançativo Quatro coisas A gente está investindo A gente está usando Apenas dois O molhado E o seco Por que? Porque a gente Chegava Nas instituições E ia pegar O material Não existe Só um tipo De papel Como todo mundo sabe Não existe Só um tipo De plástico Então Quando a gente Chegava lá Pegava os coletores Pegava tudo Misturava tudo Num saco só E levava O pessoal Começava a reclamar A gente separa tudo E vem eles E pega tudo E leva Só que a gente Tem uma equipe Dentro do galpão Que faz Que faz esse tipo De reciclagem Assim Esse tipo De separação Ele vai Separar por tico Então mesmo Que vá Que você vá Dividir em quatro A gente vai Vá junto E separar lá Vai ser a mesma coisa Que você colocar em um só Hoje nós estamos Trabalhando só Com o seco Do molhado Chega lá Pega o seco E a urbana No lixo domiciliar Pega o molhado Atualmente A gente está A gente trabalha Com quatro modalidades Logística Porta a porta Que a gente sai Do galpão E vai De casa em casa No bairro mapeado Também com a ajuda urbana Foi mapeado Nesses bairros O ponto de entrega Voluntária Que é o PVO O ecoponto Existem três ecopontos Aqui em Natal Um aqui no baldo Outro em Ponta Negra E um no Parque dos Coqueiros E os PIX Que é o programa Teste de colégio seletivo Que a gente monta Também a gente tem Um apoio muito grande A urbana Também junto com a urbana Que a gente tem Uma equipe voluntária Que junto com os tratadores Eles vão nessa empresa E montam os PIX E a bordação Aquele pessoal faz cortar Corta as árvores Leva na ponte Onde era o lixão Hoje é uma área transferente E lá eles fazem Eles dividem lá O seco também A lenha seca A lenha molhada E vende para pessoas Que têm licença ambiental Para usar De alguma forma Adequadamente Atualmente Os tratadores estão Coletando em média 200 toneladas De resíduo mês Isso A justiça cooperativa De Natal Que é a Coca-Mai E a Coca-Cicla Houve uma crise O salário mínimo Para quem ganha O salário mínimo É uma maravilha Só que hoje O pessoal faz Leina Desde que está dizendo Por aí Que a gente ganha Um salário Ou mais Que o pessoal Não quer Mais dar o material Ela diz É um absurdo Porque se eu Estou na rua E uma pessoa Viu me dizer isso Ela vai escutar O que ela não quer Porque se a gente Hoje A gente está ganhando Um salário mínimo Ou mais que isso É graças a eles E a população Então A pessoa chegou A senhora Vim pegar o material E se fala Ah não vou dar mais não Porque vocês estão ganhando Bem demais Só que assim Eu não sei Qual é a lógica De uma pessoa Ter um negócio desse Eu espero que um dia Eu não vá para a rua E alguém não diga isso Porque ele vai escutar O que não quer Porque se a gente Hoje A gente ganha melhor É por causa deles Por causa da população Das empresas Públicas Privadas Federais Sejam qual for É por causa deles Então Eles teriam que estar Orgulhosos Por nós estar ganhando mais E não Porque se eles não Separarem esse material Vai para Braseco É uma empresa Que ganha Um milhão por mês Ou mais Em média Uma média Que eu estou dizendo Um milhão E nós não A gente está naquela Mesmice Se eles não doar A gente volta para baixo De novo Porque a gente ganha Produção Não é porque a gente Tem o contrato Que a gente vai ganhar Arroz de dinheiro Não O contrato é porque É para incentivar Que a gente pegue aquele material Para ficar Quanto mais gerar Melhor Mas tem o custo Para isso A gente tem caminhões Para custear Tem motorista Tem tudo E não dá Para misturar Uma coisa com a outra E os resultados De toda essa Formalização Nosso fortalecimento Foi a elevação média De renda dos catadores O aumento da produção O curso de formação Dos catadores Que é o cataporte Foi para 250 catadores Não só da cooperativa Mas também a gente Buscando o pessoal A busco O pessoal que cata Que cata De carroças Ou Cone carro de mão Seja como for A gente pegou Esse pessoal também Para trabalhar com a gente Junto com a qualificação Para a gente E o que ajudou Muita gente Foi a publicação Do decreto municipal 9.615-2012 Que institui A coletiva solidária No município Nas instituições municipais Com base no decreto 5.940 Que é quase uma Cópria Que é modificada Que a instituição Também Cederá Para o A matéria Riscada Para os 5.940 E hoje Nós vivemos Buscando Parceiros Ainda Para nós Para nos ajudar De alguma forma A gente tem Projeto Junto com Também com A APRN Eles tem Projeto com a gente Com nós Os catadores E com outros Parceiros federais Instituições E o pessoal E a gente está aberto Para a parceria No momento Que vocês quiserem Aplicar projetos Para os catadores Os catadores Estão lá À disposição Para a pesquisa Qualquer outro tipo De coisa A gente está no lado À disposição De qualquer um Que for lá E a gente vai Receber vocês Com muito prazer Obrigada Seria importante Você divulgar O telefone De plantado Porque Por exemplo Eu vou No palco No palco No palco Já é Fernandinho Eu tenho Outro Oi Oi Tá ligado Já Eu tenho O hábito Por exemplo Porque lá De Minas Eu já tinha Esse hábito Eu separo O lixo Porque eu coloco Na rua Entre o orgânico E o reciclável Eu coloco Na rua Separado Não sei Não sei Para onde Que ele vai Né Mas O bairro É Fernandinho Já Apesar De só andar Dentro de Natal Mas o telefone De contato Para a gente Poder Quem Quem tiver Ou Ver A possibilidade Desse lixo Ser punido Ou de fazer Um trabalho No palco Também Como um todo Qual o seu nome? Pronto Professora Rosa Hoje Também Se eu for Perguntar Se a gente Perguntar 40% Eu acho Da População Do Natal Quando o lixo Deles Ou o resíduo Seja reciclável Ou in natura Da rua Ninguém vai saber Responder Essa oportunidade Esse percentual Simplesmente Está sendo aterrado No Atenção Do Estado De Ceramiri E a gente Tem o número 32328812 Vocês podem Estar ligando Não só Instituições Mas Pessoas Domésticas Donas de Casas Podem estar ligando Para a gente A gente vai pegar O seu material Independente De qual bairro Seja Se for em natal A gente está Ainda A gente está Com trabalho Na Zona Nova Que a gente Sapaixou o corpo De lá Porque o custo Estava muito alto A partir do momento Que os caminhões Começaram a ser Custeados por nós A gente ficou Uma certa dificuldade Quanto ao combustível Essas coisas Então a gente está Montando Uma logística Para que a gente Tire um dia Para fazer A Zona Nova Para que ela Não fique também De fora dos programas Aí vocês podem Estar ligando Para esse número E a gente tem O maior prazer De pegar o material Se não for um dia Vai no outro Não pode Ficar ligando Que a gente vai E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Boa noite, então, a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Novinil. Começamos um projeto o ano passado aqui, baseado em duas questões fundamentais na educação e na comunicação, que é a arte e a ecologia. Mas isso, na verdade, em mim, começou há muito tempo atrás. Quando, mesmo na minha infância, em torno de 11, 12 anos, eu constatei que o mundo começava um ciclo muito delicado de relações, principalmente da natureza com o ser humano, ou melhor do ser humano com a natureza. Eu já demonstrava uma habilidade muito grande com relação às artes visuais. Então, todos os meus desenhos e todas as minhas propostas nesse sentido tinham uma relação muito estreita com essa questão. e daí vim desenvolvendo esse tema e esse trabalho cada vez mais relacionado a ponto de desenvolver projetos no futuro, já com uma idade um pouco mais avançada do que a adolescência, na minha juventude. e em 78, começamos um trabalho aqui no Festival de Artes que acontecia no Forte dos Reis Magos, onde, para mim, cada vez ficava mais claro a necessidade de eu intervir nessas questões. Daí vieram as elaborações de planos no futuro, com a constatação de que isso cada vez mais se agravava na sociedade. Então, em 82, eu faço uma exposição de artes visuais aqui intitulada de ecoprismático, onde eu deixava bastante clara a relação desses problemas do homem com a natureza através das artes visuais. E daí vim desenvolvendo pesquisas, me aprofundando na questão até ir morar no Rio e me aproximar bastante de núcleos de pesquisa, e de interesse por essa questão, como a Eco 92, como experiência com vários artistas no Brasil e no mundo a respeito dessa questão que se chamou o movimento de artistas pela natureza, onde artistas do mundo inteiro se relacionavam com outros artistas através dessas questões. E constatamos que esse mesmo problema estava acontecendo em todos os lugares, não era uma coisa local, era realmente mundial. A gente não tinha ainda a Eco 92 bem definida e muito clara para todo mundo, mas, exageradamente, os artistas acabam antecipando certas questões. Eu acredito até que qualquer pessoa, já que considero que cada pessoa é um artista em potencial que apenas ainda não constatou essa possibilidade ou não assumiu essa condição. Então, comecei a desenvolver projetos aqui no Brasil relacionados a essa questão relacionada a artes visuais, a natureza, a ecologia, como os artistas, como a arte poderia contribuir para isso. E isso foi constatado através de todas essas demonstrações de artistas no mundo inteiro, passando a trabalhar com materiais reciclados, materiais recicláveis, demonstrando nas suas propostas essa relação que hoje vemos cada vez se torna mais gritante. Não só o programa, como também a visibilização dessas propostas artísticas. Então, desenvolvendo esse trabalho já em Brasília, fui convidado para participar da criação do projeto da Reserva da Biosfera, que envolvia as três chapadas, na Chapada de Janeiro, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, pesquisando e analisando esse bioma tão precioso que, para mim, é o primeiro bioma brasileiro. A Amazônia, provavelmente não, é a maior, mas a diversidade do bioma está no cerrado, onde identificamos que a cada metro quadrado temos mais de mil espécies vegetais. E é um dos espaços também mais antigos do planeta, com mais de nove milhões de anos. Então, tudo isso, essa relação da arte com a natureza e a busca, como a nossa artista aqui mencionou, o comprometimento que a gente passa a ter com isso, porque não é somente superficial, não dá para ser mais superficial, não dá para achar que essa questão é apenas uma moda. Eu acredito que há muito tempo essa questão é crucial, é profunda e necessita da participação de todos. a arte, porque, na verdade, no mínimo produzimos dois quilos de lixo por dia. Então, é uma responsabilidade individual muito grande. Para onde? Para isso? O que estamos fazendo com isso? Então, a arte vem como um mecanismo, como um meio de contribuir para essas questões. Muitas vezes não verificamos essa condição devido à situação, talvez, geopolítica que nos encontramos. O Nordeste e o Norte ainda carecem muito da difusão dessas questões. Se você viaja não somente pelo Brasil, mas por outras regiões do mundo, verificamos, dependendo da dimensão geográfica, que algumas áreas avançam, outras menos, etc. Temos um certo avanço muito interessante no Sudeste, onde essas informações circulam com mais rapidez. E cheguei a verificar que precisava de uma ação mais contundente e que envolvesse mais gente. Foi quando me envolvi em Brasília com um grupo de pesquisadores em fibras vegetais, em pigmentos naturais e aglutinantes também. E aí conseguimos criar o primeiro núcleo de pesquisa, capacitação e produção em papel artesanal. junto com a UNB, a Universidade Holística de Brasília, o Museu da Memória Candango, e uns 40 artistas brasileiros que já vinham pesquisando esse material. E verificamos, nessa pesquisa, que no Sudeste existe uma grande produção, uma média produção, na verdade, de papel artesanal, com uma demanda também muito interessante. E dava para perceber que isso se resumia mais no Sudeste. Por que verificamos isso? O Sudeste já tem um desenvolvimento amplo em todos os sentidos. Carecemos dessa distribuição em todos os sentidos para o Nordeste e para o Norte também. E aí vamos pesquisar o Cerrado e ver a riqueza, essa possibilidade de se ter um material de boa qualidade no Brasil. Como existe na China, como existe no Japão, como existe na Índia, grandes produtores e exportadores de papel artesanal. E muita gente vê o papel artesanal como uma coisa ainda muito rústica, muito artesanal, artística, e é. Mas ela pode te tornar industrial. O grande problema está nos monopólios que controlam a produção e a distribuição de bens no mundo, que geralmente estão atrelados a questões políticas, de interesse político. E de interesse de alguns grupos apenas, às vezes. O monopólio, na verdade, é consequência dessa relação estreita, estranha da produção com a sociedade. Então, vimos que no Brasil existia, existe ainda apenas duas ou três fábricas de papel. A Clabin, a Suzano e algumas outras menores. Então, por que isso não ser melhor distribuído para que cada estado ou região pudesse ter fábricas também de papel? Isso é um pouco complicado. Mas é possível de acontecer quando experimentamos produções alternativas. Não só no papel, mas em todos os sentidos. Eu falo mais do papel porque quando constatei que a matéria-prima do lixo, que não é lixo, é matéria prima renovável, essa ideia de lixo, para mim, eu associo muitas vezes a desprezo. As coisas virão lixo quando são desprezadas, quando são desconsideradas de continuidade. Então, eu percebi. Falei, bem, vamos pesquisar no Brasil e ver como isso existe, como é possível ver no Brasil a produção de produtos derivados dessa matéria reciclada. Isso há 12, 14 anos atrás. Então, começamos a ver os outros materiais. Porque é difícil você ver uma destinação dos resíduos sólidos ainda. O gerenciamento, o conhecimento desse processo todo é ainda muito incipiente na nossa cultura. Aprendemos a desperdiçar, mas não estamos ainda começando, reaprendendo a reorganizar como ver, como fazer, para reutilizar, para diminuir o consumo, etc. Muitas vezes parece necessário uma grande catástrofe ou um tapa na cara muito grande mesmo para ver se se acorda. É o que está acontecendo. A natureza está dando a resposta do que fizemos com ela. As grandes catástrofes, todo o problema do crescimento global, todo esse mal-estar humano com relação à nossa própria casa. Estamos comendo agrotóxico, estamos nos envenenando gradativamente. Isso é progressivo. As indústrias e o capitalismo não vão, tão cedo, acreditar que existem outras possibilidades de uso dessas riquezas naturais. Então, eu pensei, puxa vida, já que o meu trabalho de artes visuais tem uma ligação maior com a questão vegetal, que eu opinei em pesquisar o papel artesanal. Porque existem alternativas para se trabalhar artisticamente com metal, com outros resíduos, com plástico, com vidro. Inclusive, para não me esquecer, essa questão da coleta seletiva é um dos fatores mais importantes no mecanismo educacional das pessoas, que parte de uma atitude individual. A gente não aprender a separar esses materiais, porque não é lixo, é material. É lixo quando ele é misturado e destrutado. Então, ele é passível de reutilização todo e qualquer material que utilizamos. Precisa um pouco mais de esclarecimento e comprometimento. E, graças à atitude dos artistas, dos catadores de lixo, que são, para mim, uma das classes mais importantes na sociedade hoje. São essas pessoas, que, inclusive, ainda não são consideradas dentro da sociedade, num padrão mais interessante de consideração, inclusive. Então, eles passam a informar e a agradecer esses materiais. Temos essa questão. Vamos separar em quatro materiais ou em dois materiais. Com relação à questão artística, é interessante que esse material seja separado mesmo. Papel no papel, vidro no vidro, porque, com relação à coleta seletiva, com relação ao destino, para muitas organizações, é interessante. Não faz muita diferença. Apenas fica mais interessante que você separa o lixo seco do lixo molhado. Mas, se esse material pode ser destinado a oficinas artísticas ou de artesanato, é interessante que esse material esteja separado. Porque, já é complicado você pegar um lixo, como no caso dos catadores e das unidades de separação e reciclagem, separar o papel da comida. Esse lixo orgânico pode ser muito bem destinado ao atumbo orgânico, como todo o resto do material pode ser destinado às fábricas, novamente, de reciclagem. E, no caso, indo para as oficinas de arte, como no nosso caso aqui, a partir do ano passado, começamos uma experiência com produção de papel artesanal, que é para reaproveitamento do papel, e precisamos desse papel separado e limpo. E, na verdade, no processo da oficina, esse papel é separado, é classificado, para poder ser reutilizado. Então, é uma sequência de etapas que a sociedade participa desde o início e no meio, inclusive no fim, do consumo, da observação dessa transformação, etc. A minha proposta, inclusive aqui, envolvendo a questão da arte e da ecologia, é produzir um papel que também demonstre as qualidades da flora local. É um papel que eu ensino a fazer, onde até 50%, ou até mais, pode ser de papel velho, e boa parte é resultado de uma pesquisa com a flora local. Reintroduzindo elementos e características da flora local, como as plantas. Sabemos que papel é árvore, papel é planta. Toda planta pode ser convertida em papel. A indústria do papel utiliza albinos, utiliza outras árvores de rápido crescimento, inclusive árvores desequilibrantes no meio natural. Aliás, toda monocultura é desequilibrante na natureza, ao contrário do que ensina a permacultura, que é um reagrupamento natural de plantação. Nós, nas oficinas artesanais, utilizamos todo tipo de planta. Todas as plantas que contêm fibra, que contêm aglutinantes, as colas, que contêm curantes, podem ser transformadas em papel artesanal. Não somente pinos, nem o eucalipto. Essa pesquisa nos leva, inclusive, a conhecer a flora local. Cada vez mais estamos nos distanciando da natureza. São poucas pessoas hoje que pesquisam botânica, ou estudam botânica, ou querem estudar ecologia. Agora, talvez um pouco mais, porque é necessário reconhecer esses biomas, reconhecer o que temos em volta da casa e tudo mais. Então, esse núcleo pesquisa fundo essas relações, não só da arte com a natureza, mas como processar esse material, juntando a natureza ao papel industrial. E transformando isso em obras de arte e materiais de utilitação cotidiana. Muitas oficinas no Brasil, muitos núcleos estão pesquisando, estão estudando a possibilidade de distribuir essas fábricas pelo Brasil inteiro. A partir dessas notícias, inclusive, muitos pequenos empresários passaram a produzir papel toalha, papel higiênico em pequenas fábricas no Brasil inteiro. Isso ajuda na distribuição de renda, que é um dos nossos maiores problemas. Temos um país riquíssimo, com uma flora riquíssima, com um povo maravilhoso e rico, e tantas regiões pobres, e tanta gente sem condições. Andei viajando pelo Brasil inteiro fazendo essas oficinas, e hoje tem muitas oficinas exportando papel. Inclusive para a Índia, para o Japão, que são grandes produtores de papel. Isso do sul para baixo, do centro-oeste para o sul. Há seis anos, andei viajando pelo norte, implantando essas oficinas, e por regiões onde ninguém nem sabia como isso podia ser feito. E, na verdade, é muito fácil fazer papel. Facílimo, uma das coisas mais fáceis e belas, que é também você pegar uma planta, fibra, aquele material todo e transformar em uma folha de papel. Remete muito ao nosso papel nessa história toda. E aí começamos. São vários artistas no Brasil inteiro pesquisando, vendo a possibilidade disso acontecer em larga escala, onde pretendemos lançar um livro em 2014 sobre a produção de papel no Brasil, para ajudar e auxiliar essa difusão desse conhecimento e desse material. E, principalmente, usando essas oficinas como um meio de divulgar essas informações com relação ao meio ambiente, com relação à natureza. Aqui temos uma oficina funcionando aqui no IFRN, que terá continuidade agora a partir de julho. Está aberta a visitação e a participação dentro desse programa da Semana do Meio Ambiente, a partir de segunda-feira, das 14h às 17h, estamos fazendo demonstrações na sala de artes visuais de como produzir papel e de como transformá-lo em outros objetos. E as inscrições, provavelmente, estejam abertas a partir de junho. E começarão em junho também uma nova experiência com a turma anterior e uma nova turma, para a gente ver se cria um grupo aqui de discussão com relação ao papel artesanal e a toda essa questão. É isso. Estou aqui para alguma pergunta, para quem quiser mais. Eu tinha algumas perguntas aqui para fazer para nós duas, e até mesmo a vocês, mas me deram apenas um minuto ou mais. E esse minuto já se escutou. Muito obrigado a todos por estarem aqui me ouvindo. Bom, meu amigo, você tinha só um minuto justamente para a gente abrir as perguntas, né? Então, eu queria ver se alguém tiveram a pergunta aqui para o professor. Tem algum aluno que queira... Ah, estão tímidos. Deixa a pessoa começar, né? Boa noite. Rosileide, eu queria perguntar para você, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas até lembram de separar o lixo e de fazer essa questão do lixo safe e do lixo úmido, que é até mais fácil em casa. Você ocupa menos espaço, né? Em vez de ter quatro, cinco espaços diferentes para separar, você tem lá apenas dois. E, inclusive, aproveitando essa questão, eu acho que deve ser um grande problema para vocês, que, às vezes, as pessoas não lavam as embalagens, não é? E aí acabam colocando embalagem plástica, suja, de raiz de comida, enfim. Mas a minha pergunta é em relação à formação dessas associações. Eu acho que, hoje, para que a gente tenha um processo de destinação adequado do lixo, vai necessário uma quantidade maior de associações que haja uma proligência maior também na cidade. Então, você tem mais ou menos a noção de quantas associações existem em nossa cidade? São duas perguntas, no caso. E de que forma os governos poderiam ajudar, os governos ou outros tipos de associações não governamentais, poderiam ajudar na formação dessas associações? Já existiam quatro associações aqui em Natal, que eram a Ascamar, a Astras, a Cerne e a Brissal. Só que, em um dos cursos que nós tivemos de qualificação sobre cooperativismo e associativismo, a gente chegou à conclusão, como nós trabalhamos no mesmo espaço, chegamos à conclusão que a gente teria que formar a cooperativa. Então, o que foi feito? A Bressol, que é uma associação, veio para juntar com o pessoal da Ascamar, para junto formar o Aquacamar e a Astras e a Cerne formaram a Copicicla. Então, hoje são quatro associações em duas cooperativas. Só que, institucionalmente falando, elas não podem concorrer às licitações, assim, em chamadas. As associações foram voluntárias em dias, não estão em dias com os documentos delas. E, hoje, as associações só têm a Ascamar e a Justi Cooperativa. E, como a gente tem o apoio da Urbana e a gente tem um termo de permissão, foi com ela que a gente fez a qualificação e o curso hoje só caberia duas. A única forma de a gente montar, não montar, trazer mais pessoas para trabalhar, seria para colocar dentro da cooperativa que não existe. Não tem como formar outras. A não ser carroceiros de avulso paulês. Ele tocou de um ponto aqui, da questão de limpar ou não, lavar ou não as embalagens. Porque, em algumas reportagens que nós vemos, fala-se insistentemente que tem que ser lavado. Isso é falado. Agora, só para relato, o Ademir e os outros membros da mesa, eu não sei se é de conhecimento, pelo menos... Eu venho de Minas, lá em Uberaba, tem esses tapumes para obras. É feito... tem uma indústria lá que usa as caixas de litro de leite para fazer tapume, né? E até telha. Não sei se isso é de conhecimento de vocês. Se não for, eu acho que a gente tem como descobrir contatos. E eu vi uma experiência muito boa em Campinas de aproveitamento de resíduos eletrônicos, formando bijuterias. Sim, eu acredito que todo esse material descartado, ele é passível de transformação, ele é possível de transformação, é possível reutilizar. Hoje, o que eu falei, a arte e todas as pesquisas nesse sentido, tem colaborado muito com as alternativas. não só o retorno para as fábricas, como também a reutilização por outros sistemas, por outros esquemas, como através de oficinas de arte e tudo mais. Eu acredito que esse material que é destinado às associações e às cooperativas de reciclagem, eles teriam que ter esse processo de limpeza. Eu acredito que é o mínimo que o cidadão pode fazer para colaborar com esse processo é realmente ter na cozinha da sua casa ou ter um cuidado maior com o descarte desse lixo. Somos responsáveis pelo descarte desse material. Não é possível que essa questão seja apenas superficial e que não haja colaboração. É impossível, é inacreditável. Eu acredito até que isso aconteça ainda por falta de informação e de comprometimento da sociedade com relação a esse problema. porque é gritante, é inacreditável observar os rios, o mar completamente lotados de lixo e de garrafas. E muitas vezes, quando separamos o lixo, muitas pessoas falam, até mesmo os meus alunos, quando eu oriento a separação do lixo, muitos falam assim, Ah, mas a prefeitura vem, pega tudo e joga em cima do caminhão e mistura tudo. Tá, ela tá errada, mas nós estamos certos. Um dia eles vão ter que acertar. E a sociedade, separando, tem como cobrar do serviço público essa perfeita atuação. Curitiba tem um trabalho excelente com relação a isso. Eles deram bônus através de contas de luz, distribuíram coletores de lixo, fizeram de tudo. Quanto existe uma administração interessada e comprometida com essa questão, isso também ajuda muito. É uma pena que a nossa administração local não tenha ainda, apesar de, entre aspas, sendo partido verde, não ter sensibilidade nenhuma pra isso, né? Nenhuma, nenhuma mesmo, porque a cidade tá suja, a cidade tá com lixo, esborra tanto saindo pelo telhado. Aí não há. Então, a sociedade civil, as pessoas, podem sim começar a fazer alguma coisa, separando esse lixo em casa e destinando as cooperativas, as associações, as oficinas de arte, porque é um bem precioso. Se não sabemos disso, temos que aprender a saber. O lixo é um bem precioso. É matéria prima, reciclada, reciclável, e tem um monte de gente precisando desse lixo. E todos, inclusive, precisam desse lixo. Só pra complementar, o Atleta Parque, o pessoal de São Paulo veio aqui e pediu pra gente separar, pegar na rua, porque aqui a gente tem uma dificuldade muito grande com venda de certos tipos de material. Pra você dar uma ideia, no Paraná tudo é um espaço. E aqui não. Não só no Paraná, mas aqueles lados, se você for, eles aproveitam tudo. Até rótulo de medicamento é aproveitado. E aqui a gente não aproveita quase nada. Porque poucas coisas que reciclam tá acontecendo na indústria aqui em Natal. E elas pediam pra gente juntar o material a um certo peça atrás. A gente juntou, não tinha mais onde colocar. Então a gente jogou no aterro. E quando a gente jogou com um dia, eles chegaram novamente perguntando pelo Teta Parque. A gente não tem condições de juntar. Até porque tem um mau cheiro. Se você não prensar ele, fica um roubo. Então eles vieram novamente e a gente começou a juntar novamente o Teta Parque. Estava prensado, aguardando. E eles mandaram uma prensa pra gente prensar. E mandaram... Acho que lá tem mais 500 telhas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Mais 600 telhas daquelas enormes de Teta Parque. Boa noite. Eu sou o Rossi. Sou representante da Secretaria de Estado da Saúde. E eu queria só fazer uma consideração. Até puxando um pouquinho essa ordem, né? Eu trabalho na Subcoordenadoria de Informação e Educação em Saúde. Da Secretaria de Estado da Saúde. E quando eu conheci a Neusa Ramos, né? A artista responsável por essa obra que está aqui em exposição. A primeira coisa que eu pensei foi que ela construía com louça, né? Que a matéria prima dela era louça. Que era porcelana. Então, quando eu descobri que isso aqui era papelão. Que isso aqui, de certa forma, era um lixo dela, né? Que ela tratava e transformava nisso daqui. Eu fiquei maravilhado. E aí, entrei em contato com ela. Conversei um pouco, quando a gente se conheceu, sobre a possibilidade dela fazer um trabalho juntamente com a Secretaria de Saúde. É... Quando eu entrei em contato com a Secretaria, um encontro setor. Para informar que eu ia fazer uma... Promotei uma palestra juntamente com o DRM sobre reciclagem de papel. Eles entenderam parcialmente, mas quando eu disse que eu ia juntar um catador, uma representação dos catadores, né? Um artista plástico que trabalhava com reciclagem de papel e um professor. Todos falando sobre a sua relação com o lixo, né? Com esse material. Com o lixo, né? Entre aspas, né? Com essa matéria-prima. Que a gente hoje em dia chama de lixo. Eles olharam para mim. A primeira coisa que perguntaram foi. Onde é que você vai encaixar isso enquanto saúde? E em outra conversa com o professor da Neuza, com a Neuza, né? A gente chegou a seguinte conclusão, né? Que a medida... Quando você promove essas discussões, né? Você começa a entender certas coisas, por exemplo. Que para elas não é somente a produção de um objeto de arte. Mas é uma questão de uma terapia ocupacional. Onde ela transporta para esse objeto uma série de impressões. Que se ficassem guardadas, talvez gerasse um outro tipo de recorrência dentro dela, né? É um reaproveitamento de um material que vai estar trazendo uma série de danos à natureza. Um série de danos a esse espaço que a gente vive e que deveria utilizar. É uma criação, uma construção de uma nova forma de pensar a respeito do tratamento. Que se dá a esse material. E até um... Por que não? Uma discussão sobre a gestão dos resíduos sobres, né? Sobre a gestão desse regente que a gente produz. E aí um repensar, né? Sobre esse material que a gente acabou estando dizendo. Em outra conversa, a gente conheceu. Eu fui apresentado a essa senhora que está aqui. Que também trabalha com reciclagem no material. Ela tem uma empresa que faz o aproveitamento de papel e papelão. E esse material que é produzido é reaproveitado em cantoneiras e uma série de objetos. Então, é... Mesmo insistindo que a gente fizesse a entrevista para poder chamá-la para cá. No material dela. E quando a gente chegou a primeira coisa que ela disse foi. Sentem, por favor que eu vou aqui pegar. Eu vou pegar para vocês verem. E ela ajudou a gente para sentar em cadeiras de papelão. Que ela constrói. Se apoiar em mesas de papelão. Que ela constrói. Com esse material que ela encontra nas calçadas. Que é rejeitado pela grande parte da população. Ela mostrou para a gente. Pelo telefone que estava em cima de uma bancada de papelão. Mostrou uma cômoda de papelão. Projeto para construção de peças e de imóveis. Tudo isso de papelão. Que é um pouco desgastante na construção. Mas é extremamente... O retorno desse material. A minha fé é você saber que você não está... Que o direcionamento que você está dando a esse material. É um direcionamento de reaproveitamento. E esse reaproveitamento. Você reconstrói uma forma de pensar. E eu sou professor de história. E a primeira coisa. A segunda coisa que me perguntaram. Foi o que é que o historiador está fazendo na Secretaria de Saúde. E eu entendo perfeitamente essa questão da mudança de pensamento. Com relação às atitudes. Você mudar o seu comportamento. A partir da informação. E eu cheguei para a pessoa que me questionou. E disse assim. Esse ambiente que eu estou encontrando aqui. Ele é o número mais comum dentro da saúde. Eu trabalho com promoção de saúde. E não com saúde assistencialista. Então nas palestras que a gente promove. Nas oficinas que a gente promove. E promoção de saúde. A gente praticamente não atinge curso nenhum. Porque não há interesse. De divulgação. De uma política que vai acabar com assistencialismo. Que é o ganha-pão da política. Então como é que eu vou trabalhar. Se eu não tiver gente para dar assistência. Como é que eu vou trabalhar. Se a saúde vai estar funcionando bem. Se a informação que a gente está promovendo aqui na Secretaria de Saúde. Com certeza modifica a forma de pensar. O que é que eu vou trabalhar mais na frente. Então já que eu comecei. Tentando fazer essa questão dentro da Secretaria de Saúde. Hoje eu já consegui sair. Consegui um contato com o jornalismo. Consegui contato com o outro. E essa agenda. A gente já consegue criar essas palestras. De dentro da Secretaria de Saúde. Para outros ambientes. Instituições vizinhas. Empresas privadas. Mas eu acho que é interessante. É você mostrar as outras nuances. As outras nuances de trabalho. Eu posso chegar aqui e dizer simplesmente. Eu tenho um artista que faz um trabalho espetacular. Com o lixo. E que vocês jamais imaginariam que tem isso daí. Como eu jamais imagino. Então. É só um comentário acerca do que vocês estão falando. O que a gente está escutando aqui. E agradecer a vocês todos. O que eu quero apresentar o ponto de trás. Só completando um pouco o que ele falou aí. Na minha visão. Saúde. E natureza. E reciclagem. Tem absolutamente tudo a ver. Não teremos saúde. Se o ambiente não é saudável. Um dos problemas de saúde. Que enfrentamos. É proveniente do acúmulo de lixo. Não só na natureza. Como na gente também. A gente precisa se reciclar. Com relação a essas questões. E vivemos em uma comunidade. Em que o conhecimento. É compartimentalizado. Onde não integramos esses conhecimentos. O conhecimento holístico. Ainda está aquém. De participar das convenções. Então. É bastante necessário. Que repensemos essa relação. Da natureza. Com a saúde. Da saúde. E com as outras áreas. De atuação. Estudamos coisas. Separadamente. Mas na verdade. Tudo isso está interligado. A matemática. Não está distante. Da história. Muito menos. Da química. Nem da física. Nem de nada disso. A natureza. Principalmente. Está intimamente ligada. A questão da saúde. Inclusive. Eu acho que a gente tem que perder. Com esse pensamento. Que as coisas estão. Não estão ligados. Na verdade. Tudo. Exatamente. Nós todos estão ligados. Inclusive. Tem uma frase. Em voga. No mundo inteiro. De um escritor. Que ele. Que ele. Diz. Que. Se uma borboleta. Bate. As atinhas. Aqui. Isso pode. Provocar. Um ciclone. Do outro lado. Do planeta. Para perceber. Que as nossas ações. Por menor que seja. Inclusive. O nosso pensamento. Está interligado. Em toda a cosmicidade. Temos que pensar melhor. Nessas. Nossas. Atitudes. Eu não vivo sozinho. No planeta. Vivemos. Em conjunto. Vivemos. Coletivamente. Então. A minha ação. Bate. Em todas as pessoas. Em todas as coisas. Como ação. De tudo. Estamos interrelacionados. Apenas. Separados. Por uma. Por uma. Por uma questão. De conformidade. Atômica. Como a Stein. Falava. Se a gente. Abstrair tudo. Vai estar tudo. Muito mais interligado. Queria só fazer uma observação. Como ele falou. De Curitiba. Lá no Paraná. Eles trabalham. Com 52 associações. E o modelo. De coletiva. De lá. Foi. Estreito aqui. Na sala. E hoje. Eu desisto. Muito bem. Obrigado. A minha pergunta. É direcionada. A representante. Da Escamar. É. Eu gostaria. De saber. O seguinte. É. O trabalhador. Na reciclagem. Hoje. Ele tem. Uma grande importância. Realmente. No seio. Na sociedade. Eu gostaria. De saber. O seguinte. Como é que está. A movimentação. A nível nacional. Para que. Essa. Categoria. De trabalhador. Seja. Reconhecida. Como. Realmente. Trabalhadores. De fatos. E de direitos. Como é que vocês. Estão. Discutindo. Essa situação. Porque. Vejo. Que. A grande importância. Desses trabalhadores. Já é. Merecedora. De ser. Reconhecida. Dentro da. Legislação. Trabalhista. Como. Realmente. Classe. De trabalhadores. Como. Vocês. Estão. Discutindo. No seio. De vocês. Essa. 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 Categoria. Para que. Possa. Realmente. Reconhecida. Trabalhadora. Eu. Também. De. Presidente. Do. 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 O movimento, ele que está trabalhando junto com o governo, o governo federal, para que a gente venha a ter uma melhoria dos catadores aqui no Brasil e fora do Brasil. Semana passada foi aprovada, mas está no Senado, foi aprovada uma lei, uma lei não, foi aprovado o projeto, porque os catadores vão ter direito a pagar bem menos o INSS, se eu não me engano, como se fosse a mesma coisa que os pescadores pagam, a gente teria que pagar hoje R$ 45,00, R$ 50,00, então o salário que nós estávamos ganhando não tinha condições, então foi sancionado lá, foi aprovado, e para a gente começar a pagar R$ 12,00 por mês na Previdência. Mais outra pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para a Neuza, primeiro parabenizar, porque é uma peça belíssima, acho que qualquer um que olhar vai dizendo que é opção papelão, isso deve ser unânimo. E eu queria perguntar, Neuza, como é que foi que você aprendeu a fazer essa técnica, se é algo que já existia, ou se foi criação sua, se tem inspiração em algum artista daqui, ou em fora do Brasil, como é que é isso? Não, essa técnica foi desenvolvida por mim, eu comecei a falar sobre a minha história, a minha relação com papelão. Então, é o que eu quis dizer no início, quando a gente tem esse comprometimento, essa preocupação de você pegar um material e transformar ele em algo, em uma obra, a mente, a própria mente criativa, ela traz para você essa condição, esse espírito artístico, esse aqui é o nosso amigo, é uma questão que todos nós temos, é uma questão de você pôr em prática, pôr na ação, porque muitas vezes a gente pensa, como é que eu vou fazer isso? E deixa para lá, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos a coisa já no ar, que aconteça ali na hora, e não é assim com a arte, com a arte é essa coisa que você tem que todo dia olhar para aquele material e pensar, e questionar, e indagar com você mesmo, que é o que eu fazia com a caixa. Eu dizia para a caixa, o que eu faço com você? Aquilo, é o que eu disse, eu estava me sentindo a própria caixa, porque é um tempo de vida tão curto. Então, esse comprometimento, seja com papel, seja com lata, seja com pet, seja com qualquer coisa, mas se não existir esse comprometimento, você com a anção, não acontece. Então, isso daqui é resultado de dez anos, dez anos desse comprometimento, porque essa questão do meio ambiente, agenda 21, começou na década de 80, que foi justamente quando eu também comecei a dar meus primeiros passos em reciclando o jornal. Jornal do meu próprio ambiente de trabalho, que é o Diário Oficial de São Paulo. E é, é muito jornal, volume, né, indenal, é muita coisa. Então, quer dizer, eu comecei a reciclar tudo dentro do meu ambiente de trabalho. Comecei com jornal, depois comecei a construir o papelão, até que cheguei na caixa e da caixa, então eu comecei, eu criei essa técnica minha, desenvolvo obras de arte. Logo que eu cheguei aqui em Natal, que faz, não tem dois anos ainda que eu cheguei, a única coisa que eu trouxe comigo foram meus nenéns, meus cachorros, né, e minhas obras de arte que eu vim fazendo aí ao longo de 15 anos. Então, eu vim com material suficiente para estar participando da Fiat, que foi a minha primeira apresentação, né, como artista plástica. Então, a transportadora, que era aqui de Natal, que trouxe minhas obras, né, que precisou de muitas caixas de papelão para trazer minhas obras. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha, que eu não trouxe mudança, tínhamos apenas o que o meu filho adquiriu aqui, nesses quatro anos, que ele já estava. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer móveis com as caixas que transportaram minhas obras. Então, os móveis eu comecei a criar aqui em Natal, aqui no meu vento lá. Então, quer dizer, essa questão da criatividade, ela é um movimento contínuo. Não tem, você não consegue parar no encontro, né? Ela é contínua, é um movimento contínuo. E, então, respondendo a sua pergunta, é uma técnica minha, tá, que eu levei aí, foram no longo desses 15 anos que eu comecei essa atividade. Então, é uma pergunta que eu não entendi, é uma pergunta prática. É uma dúvida em relação a quantas vezes o papel pode ser reciclado. Isso pode acontecer várias e várias vezes? Então, pode ser reciclado durante muito tempo, dependendo da qualidade da fibra. As plantas, todas as plantas têm uma fibra, têm uma... a celulose. São fibras que vão desde microfibras, fibras muito pequenas, a fibras até de 16 metros de comprimento, uma única fibra. Quando eu comecei a pesquisar papel, eu tive que pesquisar as plantas. Tive que estudar a botânica, para conhecer a natureza e a composição de uma planta. E constantei que todas as plantas, quase todas as plantas, com exceção a alguns tipos de algas, que não têm fibra, mas todas as plantas têm fibra. E, dependendo do tipo de planta, elas podem durar muitos anos. E, dependendo de como é reciclado, de como é protegido, de como é processado esse material, pode durar mais de 100 anos ou muito mais. Existem papéis com 4 mil anos e feitos de fibra. Então, está aí a resposta. O papiro mesmo, o papel de bambu e muitos outros papéis existem há mais de 4 mil anos e muito mais. Antes de Cristo mesmo, já existiam alguns tipos de papéis, feitos de algumas plantas já. Bom, eu queria, talvez, se alguém tem mais algum questionamento, alguma contribuição. A gente já está, acho que, chegando no horário das finalizações. Eu queria agradecer aos 30 meses. Acho que todo o debate é muito importante, toda a reflexão é muito grande. Eu queria que vocês, se vocês quiserem, dar umas palavras finais, por favor, né? Fernando, Fernando. E, daqui a pouco, a gente vai ter a apresentação do grupo de Viola Caipira. Ele é um grupo de extensão aqui do nosso Instituto, coordenado pelo professor Marcelo Alton. Então, peço que vocês fiquem para a prestigiar também. Eu queria agradecer pela atenção de todos, né? E, se vocês quiserem conhecer mais o Movimento Nacional dos Catadores, vocês podem entrar no site www.mncr.gov.br. 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 Não, no movimento. Golpe, porque ele está, ele é envolvido, não é, não é, não sei nem o que falar. Ele não é, não sei, mas ele não tem ligação com o governo, né? Porque eles estão ligados com o governo, mas não tem, ligado de certa forma, mas não tem. Não, não, ligação direta, é. Bom, também quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui, falando um pouco da experiência. Vamos todos aprender a fazer parte. Ok, eu quero agradecer ao IFRN por esse movimento, pela iniciativa e, como, inclusive, uma vez eu achei interessante o Pedro comentar que essas ações têm que ser sistematizadas, isso não pode ficar só durante uma semana, tem que ter uma continuidade e, para isso, há necessidade de, da implantação, de ser circulado aqui no IFRN, não só aqui, mas em todas as escolas, né, em todas as casas. E faço um convite para uma iniciativas que eu tive, junto com alguns artistas aqui, de convidar todos os artistas e pessoas que trabalham com arte e reciclagem, para organizarmos uma exposição para o final do ano, outubro, novembro, dezembro, com todos os artistas e pessoas que trabalham nessa área aqui, em Natal. Então, a partir de junho e julho, vamos estar divulgando esse convite para a gente ver, né, como acontece isso aqui em Natal, quantas pessoas estão envolvidas. A gente tem uma tendência esquisita de se transformar em ilha, mas é bom que saibamos que as ilhas podem formar arquipélagos, né, e até continentes, né. Então, vamos ver se a gente pode se encontrar e planejar, né, uma ação maior com relação a essa questão. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal da mesa. Bom, enquanto o professor e o seu grupo se posicionam aqui, eu queria falar também que o Norvenil e a Neuza, eles estão ministrando, né, oficinas, né, oficinas, aqui nessa semana do meio ambiente, a Neuza, uma oficina de reutilização de materiais, né, inclusive são as duas oficinas mais... Eu não esqueço mais, meu coração no amor partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com a orelha levantada, o lado da estrada que atravessa o meu sambê Olha a gente no mundo, olha a gente no moinho da saudade deste momento e agora o se fez Vivo com os olhos na ladeira, venho de sonha, venho de sonha, venho de sonha, vocaira, penso logo que é você Vivo com os olhos na ladeira, penso logo que é você Vivo com os olhos na ladeira, penso logo que é você Obrigado. Obrigado. Eu vejo pessoas aqui falando em criatividade, né? O que é criar se não a gente respeitar a si mesmo, né? A gente se dá o direito de se exprimir como pessoa, de existir e de fazer a vida da gente acontecer. Criação é uma coisa maravilhosa que acontece na vida de qualquer pessoa. E aí, quando a gente cria, a gente passa a respeitar a natureza que a gente está se respeitando, né? E o curso de viola, a gente tem essa diretriz de respeitar as pessoas, ou seja, de a gente começar a exercer a cidadania através da música, através de esquecer um pouco daquela coisa do consumismo, né? De tudo comprar, de tirar coisas boas da gente. A gente tem gente pequena aí com a gente, né? Gente de todas as idades. Tem o Bob Mota também, que já tem seus 70 anos, né? Então, tem muita gente. O curso está aberto para quem se interessar. E eu queria avisar também que amanhã nós temos o lançamento de um filme, Tu se Alembra? É um filme de cordel comunitário, que nós estamos lançando amanhã. Um filme espetacular também, que é baseado na ideia de sustentabilidade também. Que é um filme produzido pela comunidade. Então, quer dizer, todos participam. É um filme que trabalha com a autoestima das pessoas, todo mundo fica alegre, todo mundo participa. Não é um filme profissional, né? É um filme que todo mundo participa. E também é um filme que tem uma proposta pedagógica muito interessante, porque ele, por exemplo, um dos temas abordados do filme é honestidade, né? Então, aí ele não vai chegar, o filme não vai dizer para você o que é o conceito de honestidade. Ah, honestidade é a maior das virtudes do mundo, honestidade é quando a pessoa não tem... É aquela honestidade idealizada que só existe no livro, né? O filme, ele vai passar valores através de relatos de vida, né? Ou seja, de relatos do cotidiano e através de histórias de cordel. Então, são questões que a própria comunidade se espelha nisso, né? Então, amanhã, o pessoal lá em Macaíba está lançando esse filme, que é o segundo filme deles, que eu tive a honra de ser convidado para a gente fazer a trilha sonora. Bom, pessoal, com vocês agora, peixe-viva! O filme vai ser lançado, vai passar, vai ter shows, vai ter grupos folclóricos, né? Vai ter o grupo de dança do Sesc, vai ter orquestra, pode jogar viola. Vai na Lagoa do Síndio, vai cair. Vai no Lagoa do Síndio, vai cair. Vai no Lagoa do Síndio, fica aquela estrada aqui, saindo para a Escola Técnica, agrícola, viajante. Ah, Ronaldo, Sábado. E aí, né? E aí? Vai ter faixa, é lá, indicando que sim. É asfalto até lá, sim. Vai ter faixa, não? Lagoa do Síndio. Vai sair um dos lados. É, o Santo Macaíba da Igreja, vai sair um dos lados. Seis, o vestido lá, vai dar uma história da Igreja. Tem toda essa programação cultural e encerra o lançamento dos filhos. Que horas? Dezenove horas. É aberto lá. Vai lá? Vai lá. 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 Paz, química. Vá lá. Que horas? Vá lá. Vá lá. Paz, química. Vá lá. Vá lá. Vol 안ou lá. É, oуди. C어도 da-se da-se da. Canco. E a terra nasceu a flor E a terra nasceu Maria E a terra nasceu Maria E Maria é o Salvador E a terra nasceu Maria E Maria é o Salvador E a terra nasceu Maria 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 Pessoal, vamos apresentar Uma apresentação De nosso aluno internacional Conhecido na Europa, França e Bahia E agora em Pumba O seu folheto sobre Paulo Freire E o cordelista aí Pessoal, boa noite A apresentação dessa aí, né Marcelo? Meu nome é Ailton Mangabeira Sou cordelista, cineasta Nosso segundo filme vai ser lançado amanhã E eu vou recitar um cordel para vocês Porque desde que o mundo é um A humanidade pode olhar para a mulher E ver a mulher como sexo frágil E onde na verdade, Marcelo Quem é sexo frágil somos nós Os homens Vá lá, Marcelo Marcelo Por que a alma da carreira? Sexo frágil é uma obra para vocês Sexo frágil não combina Com a figura da mulher Que trabalha todo dia O dia todo se puder Que nem os filhos têm a casa É verdadeira batalha E um marido chato no pé Mulher encantamento Encansa qualquer cristão Debaixo desse céu que luta com emoção Tudo é feito com carinho Nada de desalina Mas tudo é correção Homem é muito manhoso Tudo é reclamação Uma unha encravada chora Feito um cão Aquilo que perde o osso Ai meu Deus, que desgosto Essa situação Marcelo Agora imagine se um homem menstruasse Seria um desespero E se engravidar ficasse Imagina a choradeira Homem deixa de besteira Arrepia esse pensado Tá faltando propósito E determinação Todas no objetivo E mais ainda na união Tomei logo o poder Pra esse cara poder ver O que é revolução Por que se tem mais mulher Do que homem E o que vence a maioria Por que tem tanto homem no poder Cadê a democracia Mulheres são uma luta Entre logo na disputa Exercer uma cidadania Porque se mulher vote mulher Seria vereadora Governadora Não seria homem não Seria governadora Deputada e senadora Acredito Sim senhor Deputada e senadora E na administração De uma casa De um lar Se não fosse a mulher Como danada ia ficar A casa também Com chiqueira a comida Sem tempero A comida A comida Um exemplo muito claro Que agora vou falar A mulher que dirige ônibus Você pode observar É só atenção e carinho O homem que não tira Nem filho Nem pé pode chegar Porque quando é um homem Que dirige É verdadeira lambança Parece que carrega batata Uma carrada de manga A cabeça pode arrancar O pescoço Deslocar Onde está a segurança Mulher encantamento Acredito o que quiser O homem que ficou com raiva Você não vive sem mulher Tudo é veracidade Veja só Tudo é verdade O homem é menos que mulher Agora maravilha Vamos cantar alguma coisa Do senhor Luiz Gonzaga Que está completando Sua senhora De existência Que muito nos ensinou Sobre o povo Sobre a alegria do povo Que nada se faz no mundo Sem alegria Vamos lá na volta da Asa Branca Aplausos 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 O que é o nosso mundo? O que é o nosso mundo? O que é o nosso mundo? O meu serão Ai, ai, eu vou embora Vou dar a curvação Já já vamos O meu serão Não há erro Eu vou embora Vou dar a curvação Você não fez a desertada Que é o meu serão Mas felizmente Deus agora se aleitou De lã da chuva Nesse sertão sobre dor Sertão das boias Serra dos homens A barulha Nesse sertão sobre dor Sertão das boias Amém. 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 Amém.